Cumprimento os irmãos capazes do Senhor, amém? Amém! Quero ver aqui em Jonas, primeiro. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aguardar alguns irmãos procurando a palavra do Senhor. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Joanas, filhos de Amitai, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nenive. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jopé, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. E de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava prestes a se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Lançavam no mar fazendas que estavam no navio para que aliviasse do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens dormente, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembrará de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde, lançamos sorte para que saibamos por causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos, tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhe disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugiam diante da face do Senhor, por que ele o tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme, por que o mar se elevava, engrossava cada vez mais. E ele lhe disse, levantai-me, lançai-me no almar, e o mar se aquietará, por que eu sei que é por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam e esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, por quanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram-lhe, Senhor, nos te rogamos, não perecemos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovou, aprove. E levantaram Jonas e lançaram o mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram os votos. Deparou-se, pois, o Senhor, um grande peixe, para que tragasse Jonas, e este Jonas, três dias e três noites, nas entranhas do peixe. Amém? Irmãos, quando Deus ordenou para Jonas que fosse clamar contra Nini, a primeira atitude de Jonas foi fugir, para não ir naquela cidade, levar a palavra do Senhor que tinha ordenado, mas, muitas das vezes, nós também fazemos isso. só que Jonas, quando fugiu ali, que ele pegou aquele navio, ele não imaginou o que poderia acontecer, mas o Senhor não desperdiça a oportunidade também. No momento que Jonas fugiu, que pegou aquele navio, surgiu também a oportunidade do Senhor mostrar para aqueles marinheiros quem ele era. mesmo na fuga, na desobediência de Jonas, Deus não deixou de operar, porque Jonas estava fugindo da presença do Senhor, mas naqueles navios tinha pessoas que necessitavam do Senhor, que criem outros deuses. Então, quando Jonas está ali, que vem aquela tempestade, aquela fúria, que clamaram ao Deus que eles acreditavam, nada se resolveu. Eles começaram a pensar no Deus de Israel. Eles foram até Jonas para ver o que estava acontecendo, para entender o que estava acontecendo. E mesmo Jonas fugindo da presença do Senhor, Deus usou Jonas para aprender ensinar ele, a obediência a ele e também usou Jonas para fazer aqueles homens temer a palavra do Senhor. Porque naquele sufoco, naquele sofrimento, Jonas se declara culpado ali daquela tribulação que Jonas fala para eles que é por causa dele que eles estão passando aquilo ali. Que a partir do momento que eles jogam Jonas nas águas, no mar, o mar se aquieta. Foi onde eles entenderam que o Deus que nós servimos é Deus de todas as coisas. É o único que pode acalmar o mar, acalmar a tempestade. É o único que pode nos salvar. Jonas não imaginava que mesmo em sua fuga o Senhor ousaria. Não adiantou. Nós muitas das vezes fugimos da presença do Senhor. E deparamos em locais, situações que o Senhor nos usa para mostrar quem é Ele em nossas vidas e para outras pessoas entenderem quem é o nosso Deus. Muitas das vezes estamos perecendo e através daquele sofrimento, daquela angústia, daquela enfermidade, Deus mostra para pessoas que Ele quem faz e Ele quem desfaz. Porque Ele pode deixar você tiver uma enfermidade e Ele mesmo te curar. Provar para aquele teu próximo que Ele é Deus. Eu tenho certeza, irmão, nesse Valdo, que essa sua enfermidade não é Ivão. O Senhor está fazendo a prova. Eu creio, irmão, a partir do momento do dia que eu fiquei sabendo que o irmão estava doente. Foi o que o Senhor falou no meu coração. Porque através da sua cura, o Senhor vai mostrar dentro da tua casa que Ele que prevalece. Viu, irmão? Porque o Senhor, Ele não age em vão. Ele não age por acaso. O Senhor é direto, mesmo que machuca os filhos dEle, mas o propósito dEle se cumpre. Assim como Jonas fugiu, Ele colocou vidas daqueles marinheiros em risco. Ele estava fugindo, mas o Senhor estava resgatando. O Senhor estava trabalhando. O Senhor falou, você está fugindo, mas eu estou aqui. Você está fugindo de mim, mas esses aí eu vou resgatar. Mesmo com a tua fuga, eu vou trabalhar. Eu vou cumprir o meu propósito. Então, Jonas foi lançado ali naquele mar. Jonas foi tragado. Deus deixou Jonas perecer. Deus deixou Jonas perceber que sem Deus não era nada. E reconhecer que ele precisava que o Senhor fizesse algo por ele. Então, Jonas clama ao Senhor ali. Quando Jonas clama ali, ele já está no fim. E o Senhor ordena aquele peixe que deixe Jonas na terra. Jonas entendeu dali que não adiantava ele fugir da face do Senhor, que ele tinha que cumprir o que o Senhor tinha ordenado a ele. Ele tinha que ir naquela cidade. Quando Deus quer trabalhar, não adianta a gente fugir. A gente foge, mas ele busca. Ou você reconhece que ele é Deus ou você perece. Jonas para não continuar a perecer, não perder sua alma, clamou o Senhor. Quando estamos perecendo, enfermos, sendo apontados, abandonados, vamos clamar ao Deus que nos socorre? Vamos entender o objetivo dele em nossas vidas? Porque muitas das vezes Deus está falando e nós não estamos dando ouvido. E quando nós não damos ouvido ao Senhor, Ele nos cobra. Ele quer que ouvimos a tua voz. Quando Jonas resolveu clamar ao Senhor, que ele foi colocado em terra, a ação de Jonas, pela segunda vez a palavra do Senhor vem a Jonas, que ele fosse levar a palavra do Senhor àquela cidade. Jonas não resmungou mais. Jonas não falou, não, eu não vou, né, porque quem ordenou foi o Senhor. E quando o Senhor nos ordena, e nós cumprimos o que o Senhor ordena, grandes bênçãos e coisas em nossas vidas serão acrescentadas. Pode não ser só para você, pode ser até pelo seu próximo, depende da nossa obediência. Porque através de Jonas ouvir a voz do Senhor, ele foi aquela cidade e levou a palavra do Senhor como foi ordenada. Jonas clamou aquela cidade, a palavra do Senhor. Muitos, aquela cidade se transformou. O rei se despiu daquelas vestes e vestiu de saco, porque ele entendeu que o Senhor é único e verdadeiro. e é o único que não nos deixa perecer. Só depende de nós obedecer e seguir a sua palavra. Ouvir, respeitar. Vamos ouvir a voz do Senhor quando fala conosco. Muitas das vezes, o Senhor já falou comigo em cultos, fala com o irmão, vai lá, fala com o irmão, eu fugi irmão, foi nem um e nem duas veis não, já chorei no pé de banco ali, só Jesus sabe, em muitos lugares, fala Senhor, não tenho coragem, mas o Senhor está quebrando isso de mim, porque quando eu não obedeço a palavra do Senhor, Ele me cobra, Ele me cobra, eu pago o preço, então irmãos, aqui acolá e adoram, eu cumpro, né, o que o Senhor tem me ordenado, e minha alma fica feliz no dia seguinte, porque o Senhor me enche da palavra dEle, da unção dEle, e continua dizendo que estás comigo, porque quem ordena é Ele, e quem me sustenta é Ele, vamos ouvir mais a palavra do Senhor, vamos dar mais ouvidos, porque o Senhor não quer nosso mal, Ele quer a nossa salvação, Ele quer a salvação do nosso irmão, da nossa casa, portanto que nós oramos ainda é pouco, que nós possamos cumprir o chamado do Senhor, conforme Ele nos ordena, porque não é fácil, você levantar de um banco ali, e ir até alguém entregar a palavra do Senhor ali, entendeu? Você pode ser julgado, pode, né, só Deus sabe, mas o Senhor sabe de todas as coisas, se Ele te mandou, né, Ele tem o propósito dEle, você cumpre a sua parte, aí a pessoa é a parte dEle com Deus, né, irmãos, essa passagem de Jonas, ela é uma passagem que mexe muito comigo, eu fui muito fujona, já fugi muito da palavra do Senhor, muito, e paguei preços muito alto, e hoje, a partir do certo tempo pra cá na minha vida, depois que eu passei a começar a entender a palavra do Senhor, o que o Senhor estava falando comigo, usava pessoas pra falar comigo, eu me rendia aos pés do Senhor, o que eu tinha perdido, muitas coisas o Senhor já me devolveu, muitas coisas o Senhor já me devolveu, em dobro, em dobro, ainda sou falha com o Senhor, e eu ainda tenho que me redimir muito, só que eu não vou fazer mais como Jonas fez, como eu já fiz, eu falei pro Senhor que se for pedida a palavra dele através de mim pra me levar alguém, eu nunca vou dizer não, eu posso estar o lixo, mas quem me levanta é ele, e eu vou lá, porque eu entendi que a palavra do Senhor não recebe não, só sim só sim porque é o Senhor que nos sustenta a cada dia e sem ele não somos nada é ele que nos molda que nos transforma e que nos fortalece nos dá um novo amanhecer e entender como o povo de Nenive entenderam que Deus veio pra salvar restaurar curar e libertar amém que o Senhor venha estar com cada irmão nessa noite agindo conforme a sua necessidade e que vamos abrir os ouvidos a voz do Senhor vamos ouvir mais o Senhor o que o Senhor tem nos falado amém esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu agradeço minha rica oportunidade amém Jesus